Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui muito mais na queda, livre paraquedismo, onde eu vou saltar com o Luiz, vamos lá. Galera, eu sou o André, vou levar esse maluco aqui do meu lado aqui pra 4 mil metros de altura de jogar mais de 200 por hora no avião, velho. Isso tudo, velho? Bora lá? Não precisa ser mais baixo não? Não precisa não, quanto mais alto melhor. E aí, a galera toda aí, todo mundo preparado aí. Isso aí, velho. Chega aqui, vamos só fazer o nosso treinamento, ó. Só deitar aqui, de lá pra cá, igual a galera tava fazendo. Seguinte, mão aqui, ó, pra gente simular legal. Luiz, gente, vai estar na mesma posição que eu tô, bem na porta do avião. Luiz, gente, vai estar na mesma posição que eu tô, bem na porta do avião. Luiz, gente, vai estar na mesma posição que eu tô, bem na porta do avião. E aí, vai estar na mesma posição que eu tô, bem na porta do avião. E aí, Luiz? O que é que eu tô fazendo aqui, rapaz? E aí, Luiz? Conta aí. É de maluco, não veio mais, rapaz. Tá toando frio, rapaz. Tá toando frio, meu coração tá caindo pela boca. Eu não sei, aguento minhas pernas, eu não sinto minhas pernas. Valeu, moleque. Mas foi ótimo. Quando eu perdi mais. Prenalina pura. É. Seja bem-vindo. Pode saltar, que é filé. Isso aí, galera. Bora pra queda livre. Valeu.